Lisboa tem de ser uma casa que todos sintam como sua, os que aqui nasceram e os que para cá vieram, os que vivem em Lisboa e os que aqui trabalham, os mais velhos e os mais novos, a cidade tradicional e a cidade global. Estas não são palavras minhas, podiam ser, mas não são. São palavras do Sr. Presidente Carlos Moedas no seu discurso de tomada de posse há exatamente 3 anos. Hoje estamos no último debate do Estado da cidade deste mandato, deste mandato em que o destino de Lisboa esteve nas mãos do Executivo PSD-CDS e dos novos tempos de Carlos Moedas. É o último debate, depois de 3 anos de governação e há pouco menos de um ano das próximas eleições autárquicas. É aquele debate onde podemos aceitar a atribuição de culpas passadas e onde as responsabilidades pelo Estado da cidade têm de ser assumidas pelo Executivo de Carlos Moedas. Lisboa tem de ser uma casa que todos sintam como sua. Pois é, uma cidade, o sítio onde vivemos, tem de ser a nossa casa, o local onde nos sentimos bem, onde somos bem acolhidos, onde temos rede de vizinhança, onde sabemos que podemos contar com os serviços, os apoios, a comunidade para termos uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Mas não é isso que está a acontecer em Lisboa. Nestes últimos 3 anos, os preços de habitação continuam a aumentar e cada vez mais pessoas não conseguem morar em Lisboa. Para Lisboa ser uma casa que todos sintam como sua, é preciso antes de tudo que as pessoas consigam ter casa em Lisboa e que não se sintam que estão a ser expulsas da cidade onde querem viver. O problema da habitação é muito grave em todo o país, especialmente em Lisboa, e exige medidas a nível nacional, é certo. Mas muito pode ser feito a nível local. E não foi por falta de propostas do LIVRE e de outros partidos e da sociedade civil que a emergência na habitação não foi combatida. Foi por falta de vontade. Lisboa tem de ser uma casa que todos sintam como sua. Os que aqui nasceram e os que para cá vieram. Pois é, Lisboa é uma cidade onde vivem tantas pessoas, pessoas de tantas nacionalidades e todas têm o direito de a sentir como sua. De sentir que Lisboa é a sua casa. E é essa a riqueza desta cidade, tão diversa e tão rica em história e em histórias. Mas o discurso político que se instalou está a minar este direito. Esse discurso começou a prever da extrema-direita e deveria ser repudiado por todos os democratas e por todos os humanistas. Mas, pelo contrário, esse discurso tem sido filtrado e hoje é usado por quem está à frente do país e por quem está à frente da cidade de Lisboa. Uma expressão como portas escancaradas associada à imigração só serve para assustar e não espalha a realidade. Falar de imigração e de criminalidade na mesma frase só serve para assustar e não espalha a realidade. Estes é que são os verdadeiros discursos polarizadores. Estes é que são os discursos que criam uma falsa percepção de insegurança, que criam medo e que alimentam preconceitos. As palavras têm muito peso e têm um impacto muito concreto na vida de tantas pessoas. É um bom exemplo de chamar expats a imigrantes que vêm dos Estados Unidos ou dos países europeus e reservar a palavra imigrantes para aqueles que vêm de outros locais do mundo. Então, o que é que o Executivo está a fazer para que Lisboa seja efetivamente uma casa para os que cá vieram e para os que virão também, onde são as políticas públicas municipais de integração e de inclusão? Lisboa tem de ser uma casa que todos sintam como sua, os mais velhos e os mais novos. Pois é, uma cidade para todas as idades é uma cidade onde todas as pessoas se sintam bem-vindas nas suas ruas. E isso não acontece com as ruas sujas e cheias de lixo. Os Lisboetas estão desapontados e estão desesperados com a falta de higiene urbana e da gestão de resíduos. O livro alertou tantas vezes para a degradação da qualidade de vida dos munícipes com uma gestão de resíduos, sem rumo, sem prevenção e sem redução, com maus cheiros e pragas, com falhas na recolha e no transporte, com falta de valorização, sem limpeza de vida nas áreas de recolha. Sabemos que o problema não é novo e que se vai agravando com a pressão e a massificação turística na cidade. Depois de três anos de governação, não há justificação, Sr. Presidente. Optou por entornar dinheiro em cima da situação, sem resultados, e não foi por falta de propostas do livro ou da oposição. Mas o que diz que não é o único problema das nossas ruas? É a falta de prioridade às pessoas e há falta de prioridade à vivência nas nossas ruas. É entender-se que o espaço público está à venda, que o espaço público e os equipamentos públicos são apenas montras publicitárias, como foi tão óbvio com a tragédia da implementação dos painéis publicitários do JCDCO, em que a gestão de cartas de moedas se demitiu de fiscalizar e de fazer cumprir as mais básicas normas da acessibilidade pedonal e de segurança rodoviária. Ou também com as ridículas paragens de autocarro, que não cumprem os critérios mais básicos de conforto e bem-estar de quem usa o transporte público. E que, lembro, foram mudadas sem o mais básico respeito por quem usa a rua, com buracos abertos, a céu aberto, durante semanas. A falta de prioridade às pessoas e à vivência nas nossas ruas é também tão visível na falta de medidas de transformação das nossas ruas. Não avança a redução da velocidade de circulação, tão necessária para salvar vidas e permitir que crianças e adultos vivam a rua livremente. E isto, apesar da proposta do livro na Câmara Municipal de Lisboa ter sido aprovada em 2022. O Sr. Presidente disse que quer trabalhar com todos, mas depois não implementa as propostas que são aprovadas na Câmara. Também não avança a arborização e a criação de sombras em toda a cidade, apesar da nossa proposta de veredas de Lisboa para a criação de caminhos mais verdes, abertos e seguros, que permitam tornar as nossas ruas mais agradáveis para estar e que ajudem a arrefecer a cidade. O que há são projetos pontuais, quando o que precisamos é de uma intervenção a larga escala. E o mesmo acontece com a acessibilidade na cidade de Lisboa. Tantas pessoas hoje estão presas em casa porque fisicamente não conseguem sair à rua ou deslocar-se na cidade. Nós precisamos de uma intervenção de larga escala para que todas as pessoas sintam a Lisboa como a sua casa e nelas consigam deslocar livremente. A falta de prioridade às pessoas e à vivência nas nossas ruas é também tão visível na falta de prioridade à mobilidade. Não avança a necessária rede de faixas bus, tão importante para garantir que os autocarros chegam a horas e não perdem velocidade. O serviço de informação da Carris não funciona. A rede ciclável nestes três anos não teve avanços concretos, muito pelo contrário, e o que está previsto não corresponde às recomendações da Auditoria. Sr. Presidente, também no seu discurso de tomada de posse, nos disse que Lisboa deveria ser pioneira na corrida contra o tempo e que deveria ser neutra em emissões de carbono. E que até por isso o Sr. Presidente assumiria pessoalmente o pelouro da transição energética e alterações climáticas. O setor da mobilidade é fulcral para esse avanço e Lisboa não está hoje melhor do que há três anos. E a este propósito, e mais um exemplo de como efetivamente não trabalha com todos, mesmo após a existência de tantas forças políticas, o contrato climático nunca foi discutido na Câmara Municipal, nem foi enviado para a Assembleia Municipal para discussão. Um documento desta natureza estratégica tinha de ser aqui discutido. E falou hoje de transparência, de lealdade institucional, e cá está um exemplo de como são só palavras. Lisboa tem de ser uma casa que todos sintam como sua. A cidade tradicional e a cidade global. Pois é. Mas nem a cidade tradicional, nem a cidade global estão a ser cuidadas. E isso é tão visível na nossa Baixa de Lisboa, que está tão descaracterizada, cheia de hotéis e de lojas turísticas. E aliás, nem a sua cidade mítica está a ser cuidada. Mesmo na cidade dos unicórnios, Lisboa caiu 24 lugares no ranking de melhores cidades para desenvolvimento de startups. Sr. Presidente Carlos Moedas, tem agora 10 meses para reverter este afastamento cada vez maior entre Lisboa e as pessoas que gostavam de a sentir como sua casa. Tem esse dever e tem essa responsabilidade. Mas para isso é preciso parar com a narrativa de bloqueio por parte da oposição e, sobretudo, cumprir as decisões que são apresentadas pela oposição na Câmara Municipal de Lisboa e que são aprovadas. Da parte do livro já apresentámos tantas propostas. Refúgios climáticos, melhoria da acessibilidade nos transportes, regulamento do bem-estar animal, expansão da rede ciclável e dos bici-parques, implementação das zonas de emissões reduzidas, gabinete brasileiro de leitura, entre tantas outras. E cá estamos para continuar a apresentar mais propostas para que Lisboa seja mesmo uma casa. Mas queremos mais. Queremos que o próximo debate do Estado da Cidade já se faça com outro executivo, com outra presidência, com outra maioria que resgate Lisboa para uma política progressista, humanista e ecologista. Uma maioria alargada e de convergência que faça das palavras atos e que garanta que Lisboa é efetivamente uma casa que todos se sintam como sua. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto